Seguinte galera, estamos aqui com mais um vídeo, eu sei que hoje seria rank up, mas nós estamos com um pequeno probleminha lá E tá acontecendo uma coisa aqui, eu ia gravar em cima da base até morrer, tava sem set pra mostrar minha skin Que depois eu mostro porque tão invadindo a farm pública Na verdade o canhão do cara tá uns 15 graus errado pro lado, mas tão tentando invadir a farm pública E isso não vai ficar barato cara, invadir a base, beleza, a gente entende, mas invadir a farm pública Ah vai te tomar no cu rapaz Eu tô vendo os cabra safado aqui em cima, brotei, já ataquei repulsão em um, no outro também, derrubei Um usou o lançador, o outro também Voltou aqui, voltou aqui, vou ser obrigado a usar meu lançador Esse canhão ele tá claimado, então eu não vou conseguir nem destruir, não adianta Então o que eu posso fazer é ficar derrubando eles, vamos ver o que tem mais lançador então Derrubei de novo, vou ficar aqui no bloquinho, não vai me derrubar não Tchau, ó outro aqui, outro aqui, voa, voa passarinho, vou ficar aqui dentro dessa água É impossível alguém vir aqui me derrubar Só tem que tomar cuidado pra não ser atrapado né Aí não pode, derrubei, não, ainda não Sai daqui, sai daqui que é o meu cantinho Derrubei, vai morrer de queda Não vai mano, esses carros tem muito lançador Pera aí, vamos mudar de estratégia Eu já vi que ficar derrubando eles infinitamente não adiantou em nada Eu vou explodir o canhão desses caras Aqui ó, agora eles que vão tentar vir me derrubar Olha lá o estafado, já usou o lançador? Já vem em cima de mim, só que ele esqueceu que eu sou mais ligeiro Nossa, ainda errou velho, pulou ali e errou Vai usar outro lançador, quer ver? Eu aposto Mas até ele usar, já é tarde Aqui ó, protegi o teto Calma, vem aqui, vem aqui, derrubei Derrubei e caí também O problema é que esse cara vai ficar voando aqui ó Quase que ele tem no ar, vaza daqui Eu quero explodir esse canhãozinho dele, eu só preciso Ser rapidinho aqui ó Botou, antes que ele volte, antes que ele volte Acendi, acendi Agora você pode até me derrubar, mas seu canhão já era Ali ó, nossa, explodiu tudo, ai que beleza Canhão dele já era Agora é só eu matar no PVP Aí, dei um corte, trocando de sete Pra vocês não verem minha skin nova Isso vai ser depois Agora eu tenho que matar esses caras Vem aqui, Batman O Batman tá fodido na minha mão agora Respeita que aqui é o Homem de Ferro, tio Respeita que aqui é o Homem de Ferro Vingadores, Vingadores, melhor que desci Olha só Vamos lá Olha só Tchau! Henrique de Ferraz, comprou uma moto com a Briga Varazela! Henrique de Ferraz, comprou uma moto com a Briga Varazela! O Kraus, Kraus, só não passa mal no Kraula e pelo nome Beca! Chamou amiguinho, chamou amiguinho, Robin é porque não tá tancando, não tá tancando, vem aqui então, vou pegar teu ajudante. Eu, eu entendi a referência. Ou melhor, eu acho que vou ter que chamar o meu ajudante, cadê o Homem-Aranha? Tá legal, perdi a paciência. Pirralho! O Miranha! Miranha, o melhor super-herói que tem, o Miranha! Tá, tá, não faz discurso agora não. Ô porcaria, vai ficar irritando pelo bloco até quando? Cara, eu vou ter que usar a passagem da forma pública pra fugir. Cê é louco, tio. Falou pra vocês aí, saindo de combate, 3, 2, 1, não saiu, tive que usar o lançador. Agora sim, falou. Perdi um elmo, quase que perdi outro, pera, não posso mostrar minha skin. Beleza, armadura renovada, já tô aqui de novo e tem alguém aqui apanhando. Inimigo, esse Henry Play não é o mesmo de antes, mas é inimigo, deve ser da facção dele. O cara tá com uma repulsão chata mano, deve ser repulsão 3 isso aqui, só pode, olha isso. Só voa, só voa, chega perto do cara e voa. Aí, chegou a cambada de novo, chegou. Quem que vai ser trapado por mim, o Batman? É, Batman, acho que hoje não deu pra você, hein. Trapadinho, trapadinho aqui, é o Homem de Ferro, respeita. Rolando em Homem de Ferro né, deixa eu trocar aqui minha armadura, voltar a hitar ele antes que sair de combate. Tem o Doritos ali da facção, lembra o carinha que eu peguei no amigo secreto? Sai daí tiozinho, sai daí porque esse cara é meu. Essa treta aqui virou pessoal. Olha isso ó, olha aqui ó. Eu não tô vendo ele, mas ele me vê. Beleza, beleza. Não posso nem tomar muito hit, senão vou perder o meu elmo. E esse vacilão vai sair de combate, não, não vai porque... Tá, obrigado Doritos. Tá deixando ele em combate, então eu vou sair de combate. Vou trocar de armadura. Opa, morreu, nem precisou. Tá aqui, vingadores, tivemos nossa vingança. Opa, lucrei eficiência 6 do cara. Bem feito também, é isso que dá. Vem tentar invadir farm pública. É isso que acontece. Faleceu, faleceu. 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 Vou passarinho, aqui não. Aqui não. Vai voar de novo, vai voar de novo. Uma hora vai acabar o lançador. Ó o cara tá com o Creeper na mão Ah, mas é agora que eu vou matar esse cara Vou lucrar uns Creeperzinhos aqui Vem, pula Pula Se você não pular eu vou te pegar Ele tá com o Creeper no inventário, velho Eu tenho que matar ele, na moral Agora a perseguição começa Sai, sai Ali, tá ali Tá aqui a pérola, tô aqui em cima dele Ritei, peguei de novo, peguei de novo Tome combo, tome porrada Come uma Creep, senão a manopla não vai tancar Come também, senão você já era, meu irmão Aqui não adianta atrapar, porque a zona é livre Senão eu já teria atrapado ele aqui Não tô mais na vantagem do Cleep, tá quebrando Session Tá quebrando tudo É agora, é agora que ele morre É agora, é agora Chama o Batman lá, vai Chama teu chefe agora Não tá tancando sozinho Sério isso, sério Eu tava zoando Tá, dessa vez você vai escapar Eu não vou te matar, mas eu também não posso morrer pra esses caras Vim aqui pro Clem, bem de boa Não adianta atrapar com esse bloco Eles vão ficar bugando esses cabra safado Ai, velho, já vi que eu vou ter que morrer aqui Olha essa picaretinha chata, bugadora Eu vou deixar eles me matar e vou dar um barra back rapidão Mentira que ele creepou Mentira que você creepou Você tá fudido meu parceiro Brincou com a pessoa errada Não mano, agora você entrou pra minha lista negra Gastou creeper só pra me matar Se eu não matar esses malucos agora Eu não me chamo nerds Tony Stark Eu vou até a próxima Não sei se está voltando aqui Ah, porra! E vamos de novo. Sai daqui, seu cachorro! É só arrumar essas falhas. Gastei o vídeo todo PVP com esses malucos. Então agora finalmente chegou a hora de eu mostrar a minha nova skin. Na moral, cada dia uma skin melhor do que a outra. Olha pra isso daqui. Eu tive até uma ideia. Será que tem como eu andar na parede agora? Vamos pegar aqui da VIP mesmo. Olha só. Olha só a mágica. Olha! Tá, o problema vai ser andar, né? Porque ele fica balançando a cabeça e os pés na horizontal. Não faz muito sentido. Assim fica tudo bugado a skin. Mas parado é muito da hora, mano. Essa aqui vai ser a minha nova skin. Pelo menos até eu achar alguma mais zoada do que essa. E é isso aí, gente. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado por você que assistiu até o final. E valeu, fala nóis. Tchau! 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 Obrigado.